Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitech. Hoje o vídeo não é sobre caixas de som, mas sim sobre um produto que acabou de chegar em minhas mãos, tá gente? Trata-se do iPhone 13 Pro e é claro, vou fazer um unboxing aqui pra vocês. Sei que já tem milhares de vídeos na internet mostrando o novo iPhone, mas eu também gostaria de compartilhar com vocês minha felicidade, tá gente? A seguir, vamos abrir a caixa junto e ver como é o novo iPhone 13 Pro. Comprei esse aparelho pelo programa iPhone pra sempre do Itaú. Não sei se vocês já conhecem, mas é bem interessante, vale a pena você se informar melhor sobre esse programa, tá gente? Mas antes de abrir a caixa, já vai deixando aquele super like nesse vídeo e já vai se inscrevendo também no canal, pois isso ajuda muito a fortalecer nosso trabalho e ative também o sininho das notificações. Muito bom, né gente? Então, o aparelho veio aqui nessa embalagem, bem lacradinha, tá? Veio transportado pela DHL, tá bom? Veio de avião, né? Até Campo Grande, de Campo Grande pra cá veio de carro. Chegou muito rápido, tá gente? Eu comprei aqui esse iPhone no dia 30, tá bom? No dia 6 à tarde aqui o iPhone já chegou da minha residência. Então, teve aí sábado e domingo, né? Se você... Que não são dias úteis, né? No caso, com 4 dias aí o aparelho chegou. 4 dias úteis, né? Se contar que eu comprei no dia 30 o aparelho, à noite, né? Então, seria aí 3 dias úteis aí, né? O aparelho chegar aqui na minha residência. Muito rápido mesmo. Então, no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um unboxing, né? Vou só mostrar o que veio dentro da caixa e como é o aparelho, tá bom? Nos próximos vídeos, eu farei outro vídeo falando mais sobre as configurações dele, tá? Vem nessa caixa, dá pra ver o barulho dele aqui dentro, né? Achei que vinha melhor embalado, né? Mas não veio, certo? Mas vamos abrir aqui, pegar o nosso estilete e ver como veio o iPhone aqui dentro, né? Vou colocar aberta a caixa aqui, certo? Vamos lá. Tá aqui o lacrezinho, né? Certo. A gente que adora abrir caixa, né, cara? Aqui. Vamos abrir aqui. Tem mais um lato aqui. Aqui também é danificadinho, tá vendo, gente? Ó, buraquinho aqui, né? Espero que não tenha danificado a caixa do iPhone lá dentro, né? No cantinho, abrir também o lato aqui. Ok. Aqui dentro, né? Eu comprei no iPhone Zoom. Olha pra vocês verem que não vem muito. É bem mal embalado, né, gente? Só vem só esse... Esse é um bolo aqui, um plástico bolo, né? Pra poder proteger eles. Achei que vem bem mal embalado, né? Um produto tão caro desse, né? Olha só. Vocês viram que não vem nem aquela... Cara, é incrível, né? O outro iPhone que eu comprei, ele vinha no tipo de um plástico aqui por cima da caixa, né? Esse aqui não vem nada, né? Muito estranho mesmo. Sei lá. Vamos abrir aqui, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Um macrezinho. Acho que tem que abrir aqui, né, gente? Aqui. Um sinalzinho aqui, né? Vamos puxar pra ver aqui. Pra lá, né? Verde pra lá. Ok. Tira aqui. É, a embalagem vem diferente dos outros, né? Tira aqui, né? O outro vem revestido com plástico. Esse não vem, não. Tá aqui a caixinha, né? Pra proteger a câmera, que era meio ressaltada, né, gente? Olha que bonito o aparelho, viu, gente? Olha pra vocês verem, tá? Como vocês sabem, não vem carregador mais, né? Acabou, né? Cara, gente. Rapaz, vou falar. É bonito o aparelho, né? Diferente do outro, né? A cor também é arredondada. Esse aqui é mais, né? Quadradinho aqui, tá? Olha pra vocês verem. Muito bonito mesmo o aparelho, tá? Aqui dentro, né? Vem o cabo aqui pra você... Você tem que comprar aquela caixinha pra conectar o carregador, né? Pra poder carregar o seu iPhone, tá bom? Aqui dentro, né? Aqui dentro... Somente aí... Assim. Aqui pra tirar o clipe do... Pra pôr ali o... O seu... O seu negócio do seu operador, né? O seu chip de operador, né? Isso aqui é pra você... É tirar... Introduzir o chip lá. Tirar aquela bandeja lá. Aqui eu ganhei algumas informações. Ganhei algumas informações do aparelho, tá? E... Somente isso, galera. Mais nada. Agora pra vocês verem. Mais nadinha, nadinha. Não tem mais fone de ouvido, né? Não tem mais carregador. Certo? Mais nada, beleza? Aparelo muito bonito mesmo. Vamos tirar aqui pra você ver aqui a frente agora dele, tá? Olha só. Gente, que coisa linda. É muito bonito o aparelho, tá? Preço meio salgadinho, né? Dele, certo? Mas... É um aparelho bem bonito mesmo. Cara, achei bem... Bem bacana mesmo, né? Pegada dele aqui pra você... Segurar na mão. Gostoso o aparelho mesmo, né? Então, gente. Hoje o vídeo é só pra mostrar, né? Como chegou o aparelho aqui na minha residência, tá bom? Como é a embalagem, né? Do novo iPhone 13 Pro, tá? No próximo vídeo eu farei, né? Eu vou mostrar outro vídeo aí. Mostrando todas as configurações e funcionalidades do aparelho, tá bom? Então, esse vídeo é apenas pra tirar aqui e fazer um unboxing. Vou mostrar pra vocês como que ele é, né? Tá vendo? Como que ele é bonito mesmo, seu aparelho muito lindo, né? E depois eu vou... Faço outro vídeo pra uma das configurações dele pra você, tá, gente? Então, como eu disse no início do vídeo, eu comprei através do programa iPhone pra sempre. Do Itaú. É um programa bem bacana, né? Se você já conhece aí, deixa nos comentários. Se você já fez aí, se você já usou esse programa aí. Deixa nos comentários qual a sua experiência, tá bom? E o que você acha desse programa iPhone pra sempre, tá bom? Vamos tirar, trocar aí, né? Nossa experiência aí, né? Deixa nos comentários aí, beleza? Então, gente, tá aqui pra vocês então, né? Nosso iPhone acabou de chegar, o 13 Pro, tá bom? Então, galera, já corre lá, deixa aquele super like aqui nesse vídeo, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever no canal, por isso ajuda muito a fortalecer nosso trabalho, beleza? Acione também o sininho das notificações, tá, gente? E comente alguma coisa nesse vídeo, tá? Pois cada vez que você comenta, o YouTube entende que o vídeo está tendo bastante envolvimento e acaba aí, né, mostrando esse vídeo pra outras pessoas também, né? Indica pra outras pessoas esse vídeo também. Então, é muito bacana que você deixe algum comentário aí, beleza? Tá aqui pra vocês, bonitão o iPhone, beleza? Então, forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.